Olá! A poda é uma prática de jardinagem que fazemos retirando uma parte da planta com finalidade de melhorá-la em algum aspecto. Pode ter diversas finalidades, às vezes a gente poda para incentivar uma ramificação, para adequar o formato da planta, como também para corrigir algum desvio, até mesmo retirar uma folha que estiver amarelando ou secando, uma planta que estiver com pragas e doenças e ainda para incentivar a floração, o enfoliamento e a frutificação. A poda tem diversos benefícios para as plantas e para quem as cultiva. E se não for feita de maneira correta, pode trazer muitos problemas, inclusive a morte da planta. E você pode estar me perguntando, o que acontece com a planta quando a gente poda? A poda pode ser feita em diversas partes da planta, mas a gente poda muito as plantas nos caules. E os caules são compostos por nós e entre nós. E a gente tem que identificar esses nós e entre nós para fazer a poda correta. Os nós são essas cicatrizes que ficam no caule. Lá tem as gemas. Quando a gente tem na parte lateral da planta, a gente fala gema lateral. E na ponta dos caules, a gente tem as gemas terminais. E vai depender do efeito que você está pretendendo com a planta, a poda corretamente. Por exemplo, se você quer que a planta cresça para cima, a gente às vezes retira as gemas laterais debaixo da planta. E isso vai dar uma força para a planta crescer verticalmente, incentiva a gema terminal a crescer. E ao contrário, se você quer que a planta se ramifique ou fique mais compacta, a gente retira as pontas dos caules, pois a gente está retirando as gemas terminais desse caule. E eu vou mostrar isso tudo na prática. Então, se você tem alguma dúvida sobre poda, tem que assistir o vídeo inteirinho, pois está cheio de dicas muito importantes. E para realizar uma poda bem feita, é importante você conhecer um pouquinho sobre a planta que você está podando. Se é um arbusto, se é uma árvore, se ela aceita bem a poda, se ela se ramifica, se ela é estimulada com esse tipo de prática. Bem como o tipo de poda que você quer fazer. Você quer aumentar a floração, a frutificação, você quer corrigir algum problema que está acontecendo, ou você quer adequar o formato da planta? Cada uma das podas tem uma época específica para ser feita. Também, como eu disse, é fundamental identificar onde estão as gemas dos caules, pois é lá que ocorre a ramificação. E nessa hora, é importante a gente verificar a altura do corte. Não cortar muito acima da gema, nem grudado nessa gema. É importante deixar um centímetro mais ou menos acima da gema que você quer que ramifique e fazer o corte em bisel, que é o corte em diagonal. Você sabe por que a gente faz isso? O corte bisel vai proporcionar que a água de uma rega, de uma chuva, não se acumule no corte. Essa água escorre com mais facilidade e evita, assim, que acumule água nesse ponto e aconteça apodrecimento ou entrada de fungos. Mas, além disso tudo, é fundamental podar com as ferramentas adequadas. Ferramentas profissionais facilitam muito o trabalho. E, além disso, é importante que essas ferramentas estejam limpas e bem afiadas. Estou aqui com tesouras e serrotes da Jato para poder ilustrar isso. Essa menora aqui, por ser forjada em aço carbono, é leve. Ela é ideal para colheita de flores, frutos, folhas, ramos finos e herbáceos. Essa outra aqui, por ter lâminas revestidas de titânio, é mais afiada. Proporciona um corte limpo, sem mastigar o galho, evitando possíveis doenças. Esse tesourão de poda tem cabo longo e consegue cortar ramos ainda mais espessos. É ideal para podar plantas mais altas, como arvoretas, arbustos mais lenhosos e cercas-vivas. Já o serrote é uma ferramenta que exige mais cuidado no manuseio. Ela vem acompanhada com um coldre, para facilitar o transporte e trazer mais segurança. Ela é ideal para cortar ramos bem lenhosos. E para adequar o formato de uma planta, melhorando o seu aspecto, estimulando a ramificação, é importante, como eu já tinha dito, observar as gemas, tanto terminais quanto gemas laterais. E vamos ver isso na prática com o hibisco colorama que eu tenho aqui. Tenho aqui meu hibisco colorama e a gente consegue ver perfeitamente as gemas terminais, que estão na ponta dos ramos, olha. Onde estão saindo os brotos. E as gemas laterais são onde estão saindo as folhas. Se a gente abaixar aqui, a gente vê uma gema pequenininha. E as ramificações, todas as que estão embaixo aqui, são gemas laterais. A gente percebe que o meu hibisco colorama está com um formato meio desorganizado, crescendo de uma forma não muito bonita. E eu quero adequar o formato dele, eu quero fazer com que ele fique mais compacto. Então eu vou limpar as ramificações, as folhas que nascem embaixo e depois eu vou fazer uma desponta. Essa poda de limpeza dos ramos de baixo incentiva a planta a crescer. E a poda de desponta, ela vai incentivar a ramificação. Ou seja, a planta vai ficar um pouco mais compacta e bem mais bonita. Se eu quero retirar essa folha, é importante a gente retirar na base, junto ao caule. Da mesma forma que esse ramo. Pois eu quero que esse caule cresça, fique limpo e não ramificado embaixo. Esse ramo está muito grande, fora do contexto da planta aqui. Eu não quero retirar ele inteiro. Eu quero simplesmente que ele fique mais compacto e ramificado embaixo. Então eu vou podar em diagonal, um centímetro acima da ramificação que eu quero que ele faça. E já tem gema brotando aqui. Então eu calculo mais ou menos um centímetro e faço poda na diagonal. Vou incentivar a planta a se ramificar a partir desse ponto. Então eu tenho que tirar a gema terminal. Do mesmo processo, na diagonal, acima da gema. A poda de limpeza é feita sempre que a gente percebe que tem um ramo seco, amarelado ou queimado. A gente tem um ramo aqui que quebrou e a gente percebe que logo embaixo tem já uma ramificação. Então a poda de limpeza é feita junto à gema, sempre que é necessário, qualquer época do ano. Essa poda de limpeza estimula a planta não perder seiva com partes improdutivas. Para incentivar flores e frutos na planta, é importante você conhecer a espécie que você está manuseando ou que quer podar. É muito importante fazer essa poda após a floração, se for uma planta florífera, ou após a frutificação, se você está querendo colher os frutos dela. Ah, e os meses sem R são meses bons para poda. Eles são meses de outono e inverno, maio, junho, julho e agosto. A planta em geral está em dormência e quando ela volta, ela volta com força total. E olha que legal, a jato para afiar as tesouras tem esse afiador adiamantado. Como vimos, a poda bem feita é extremamente benéfica para a planta. Além de corrigir algum problema que está acontecendo com ela, também deixa a planta muito mais bonita. E caso você tenha ficado interessado nas ferramentas da jato, que é uma empresa com mais de 70 anos no mercado, conseguimos um cupom de desconto especial VIDA NO JARDIN, que dará frete grátis a todos os equipamentos para poda. O link para esse desconto está aqui na descrição e ele é válido até o dia 31 de agosto. Corre lá! O link para 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 o link Amém.